Em quente lá em Campina Grande, mas não é calor não, viu? É com a Polícia Federal nas ruas para a terceira fase da operação famintos. Foram cumpridos dois mandados de prisão e três de busca e apreensão. Informações que foram atualizadas agora há pouco. Lembrando que a terceira fase da operação está investigando fraudes em licitações, além de superfaturamento de contratos, corrupção e formação de organização criminosa. Cerca de 100 escolas de Campina Grande estariam sofrendo aí envolvidas nessa fraude na merenda escolar. A operação famintos foi deflagrada em julho desse ano, com cumprimento de 67 mandados de busca e apreensão em órgãos públicos, casas, escritórios e empresas de pessoas investigadas. Então daqui a pouco a gente traz a reportagem completa sobre a terceira fase da operação famintos, que foi deflagrada hoje em Campina Grande. Daqui a pouco todos os detalhes. Agora, olha só essa história que vem da cidade de Massaranduba.